Vamos agora de Campeonato Piauiense, porque hoje tem jogão lá na cidade de Pedro II. Hoje à tarde, às 3h45, tem Fluminense e Parnaíba. O Parnaíba de treinador novo. As informações com Darival Júnior, direto do litoral. Olá, Darival, bom dia. E que muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui pelo Cidade Verde Esporte. Olha, são sete empates no retrospecto. Vamos lá, Campeonato Piauiense, seis empates e o último empate da semana passada na Copa do Brasil contra o Botafogo. Aí uma vitória lá no começo do Campeonato Piauiense. E essa última derrota, no total de duas, não foram suficientes, viu? Derrubaram mesmo o treinador Pedro Manta, mas que sai pela porta da frente. Muito bem conversado com o presidente Eureliano Barros, que inclusive falou desse muito bom relacionamento que tem com o agora ex-treinador Pedro Manta. Primeiramente, eu queria agradecer o trabalho que o Pedro Manta teve no Parnaíba. Se hoje a gente está desfrutando desses campeonatos, é graças a ele, graças ao esforço dele. E tudo na vida tem seu momento. Então, foi um acordo conversado. A gente combinou, conversou direitinho, vimos os prós e os contras. E o professor, por ele mesmo, achou melhor, pediu desligamento. E, em prontidão, eu aceitei. A gente vem conversando desde sábado, mas ontem, ontem, a tardezinha que a gente conseguiu acertar. Mas, graças a Deus, eu aqui estou deixando um amigo, né? Porque ele foi muito importante para a gente, para o crescimento do clube. E deixou muito ensinamento para mim, que sou novato no futebol, na bola. Mas eu tenho aprendido muito e estou gostando de aprender cada dia mais. Para mim, cada desafio é uma oportunidade de ter mais conhecimento e poder engrandecer o Parnaíba. O novo treinador, um velho conhecido aqui da torcida do Parnaíba. Hoje ele está com 56 anos, foi campeão aqui no Parnaíba pelo Campeonato Piauiense em 2013 e volta à cidade. O último time que ele treinou foi o CSE de Alagoas, está de volta à Parnaíba e disse que quando recebeu o telefonema do presidente Euroeliano, ele disse, não, para morar em Parnaíba e treinar o Parnaíba, eu vou. Primeiro, eu conheço, como foi falado aí, eu conheço a maioria dos atletas. O Cris foi meu goleiro no Pacajus, na Série D, ano passado. Paulinho já foi campeão comigo no Calcaia, o Di já foi campeão comigo no Calcaia. Tem outros atletas que já trabalharam comigo, então não tenho dificuldade quanto a isso. Então é casarmos as características, vermos o que nós poderemos fazer, mas com muita confiança, pés no chão e personalidade para nos impormos. Não tem essa de, ah, porque fulano saiu e tal, não tem como você chorar por ninguém, entendeu? O Pedro Manta é meu amigo, conheço bem já, de longas datas. Espero que as portas se abram para ele o mais rápido possível. Eu não desejo mal para ninguém, não quero mal para ninguém, quero que as coisas deem certo para ele. Mas eu cheguei e é uma nova história que se reinicia, porque eu já estive aqui antes, agora estou recomeçando aqui novamente e espero que as coisas deem certo, que a gente possa fazer um grande trabalho e brigar por títulos. Porque eu não sei se foi o último título ou foi comigo, não. Não, teve outro depois, não teve outro? 13, né? 13. Então é muito tempo para ficar sem título, né, um time como o Parnaíba. O Parnaíba sempre foi uma força muito grande e sempre foi um exemplo de torcida para o Estado. Sempre foi um exemplo de torcida, aqui sempre foi lotado, aqui tinha um tobogã atrás de trava aqui, que era casa cheia o tempo todo, que impressionava quem chegava aqui. Então eu quero que essas coisas voltem a acontecer. Aí o novo técnico do Parnaíba, Oliveira, Canidé, substituindo Pedro Manta. A estreia dele será hoje. Tarefa difícil, hein? Vai enfrentar o Fluminense, meu caro Joelson Jordânia. Agora com você, para comandar mais um Jornal do Piauí, só para confirmar, põe aí, Ney, a cartela, por favor, do jogo de hoje. Cadê, cadê, cadê? Bota aí, olha aí. Hoje, Fluminense e Parnaíba, 13h45 da tarde. E no sábado, na domingo aliás, domingo dia 12, era sábado. Aí foi adiado para o dia 12. Transmissão da TV Cidade Verde, ao vivaço. Fluminense e River, canal 5.2, meu caro Joelson. Dia 12 de março, domingo. Domingo, canal 5.2, ao vivo, você acompanha Fluminense e River. Narração dele, Demir Júnior, que nasceu em campo maior e é um talento. Ele é um talento, um ótimo narrador de futebol. Sem dúvida, muita tranquilidade. É, 5.2. Ele só não é melhor que o Edson, segundo aqui o... E na última colocação, a lanterna, está Joelson Jordani. É isso que ele quer dizer na prática. Mas Demir Júnior, 5.2, narração de Demir Júnior, você pode ver pelo YouTube, você pode ver pelo CV Play, você pode assistir através do cidadeverde.com e você pode assistir no canal 5.2. TV Cidade Verde no Campeonato Piauiense de Futebol. Fluminense e River, jogo dos líderes. Isso. Jogo dos líderes. Agora, se os jogos já eram bons, agora é melhor ainda, hein? Herbert. E quero também, claro, registrar, hoje tem semifinal do Campeonato Carioca. O Herbert veio com a camisa em homenagem ao Flamengo, porque neste coração bate... Nesse peito bate o coração rubro-negro. Você está igual a Leara que disse hoje. As máscaras caíram. Herbert é flamenguista. A Leara disse hoje, eu participava do Notícias da Manhã, que eu vim para homenagear o Flamengo. Eu vi. Você deu uma rosa para ela e ela devolveu isso para você. Pois é. Você é flamenguista. Flamenguista. Um abraço, Herbert. Valeu, um abraço.